O médico pediatra Fernando Paredes Cunha Lima continua foragido, viu? São 24 horas, não, 48 horas já e contando, né Cristina? 48 horas e contando. A polícia tá atrás, mas ninguém sabe do paradeiro do médico que teve a prisão decretada na quarta-feira, mais ou menos nesse horário, assim, um pouco antes, um pouco mais cedo, pela... Já tem 48 horas, Cristina fez as contas ali, já tem 48 horas, né, em que a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decretou a prisão dele. Se você souber o paradeiro desse camarada, mande pro 9097, ó, eu vi ele pegando um avião aqui, um ônibus, um trem, o que bexiga taboca for. As vítimas só ficarão tranquilas quando ele começar a cumprir um pouco, né, do que fez com elas atrás das grades.